PULO TURBO! Perfeito estacionamento! Ah, oi, Mane! Oi... E aí, JP? Eu... Eu acho que... Eu acho... Eu acho que eu gosto de... Você gosta do quê? Eu gosto de cavalos! Eu acho que você seria um excelente cavalo! Ah... Uau! Ninguém nunca me falou que eu seria bom em alguma coisa! Hã... Tá bom! Agora que a gente já aqueceu as nossas vozes, preparem-se pro dia do galope! Ai, eu adoro galopar! Ai, eu tô tão pronta pra galopar! Sim, Melissa, a gente sabe! Eu quero ver algumas coisas altas hoje, meninas! Tô olhando pra você, Marie! Ah, tá bom, claro! Mas eu decidi que eu sou um cavalo mais velho, então... Eu me arrasto mais do que galopo, tipo, na maior parte do tempo! Marie! JP? JP, o que você tá fazendo aqui? Fiquei pensando no que você falou! Eu olhei fundo dentro de mim mesmo e você tá certa! Eu nasci pra ser um cavalo! Sacassó! Oh! Como é que é? O que você tá fazendo aqui? Fui eu que chamei ele, Mackenzie! O JP quer ser um cavalo, assim como a gente! É sério! Isso não é brincadeira, falou! É o estilo de vida! Muitos tentaram ser cavalo, mas poucos têm a alma... De cavalo! É, o pessoal costuma ficar cansado de ser cavalo, mas não a gente! Nunca a gente! Se você quer ser das cavalinhas, tem que ter cavalo no seu sangue! Você tá disposto a nos mostrar o seu sangue? Eca! Espera, por favor! Vamos dar uma chance pra ele! Ei, eu tô falando sério! Eu vou fazer todo o possível pra incorporar o estilo de vida equino! Tá bom! Você pode galopar com a gente por um tempo! Legal! O que é galopar? E vocês dois querem virar cavalos também? Ah, nem! A gente só veio dar uma voltinha! Desconfortável! Pra ser um cavalo, você tem que ser poderoso! Mas também tem que ser gracioso! Aê! E o mais importante! Você tem que atender ao chamado da aventura! Oh, JP! Ah! Ah, que deselegante! Eu tô bem! O Greg me amorteceu! Ah, o JP é tão engraçado! Música! Marie, seus cascos! Olha só, imagina que eu sou um cavalinho e eu tô usando os meus pequenos cascos! Eu vou te falar, Kelsey! Essa é uma das melhores apresentações de adestramento que eu já vi! Tem razão, Greg! E também é a única apresentação de adestramento que eu já vi na vida! Então, Mane é o seu nome de nascença? Não, meu nome é Mangerine! Ah, que nome legal! Música! Melissa, cavalos não gritam! Mane, o que você achou daquele meio galope que eu coloquei? Vamos que vocês que cavalos vão aparecer! Hum, eu posso ser a próxima? Não! Vamos ver o que o nosso novo amiguinho sabe fazer! Ah, eu? Ih! Essa eu quero ver! Olha, eu não sei fazer aquela dancinha não, mas eu sei fazer isso aqui, ó! Solta, DJ! Essa é uma dança que eu inventei quando uma abelha ficou presa na minha camisa! E ela é mais ou menos assim! Esticar os braços na manga comprida! Balança eles assim como eu! Não seja tímido e cai na dança! E faz o JP! Vambora, Valé! É! O quê? Remexe, mexe, remexe! É isso aí! E faz o JP! Se você não é JP, mas é o Caio, tá tudo bem! Só faz o freestyle! É! Eu vou mexendo com o pozão, pra valer! Faz o JP! Vamos lá, pessoal assistindo em casa! Levanta e dança comigo! É muito fácil! Faz o JP! Uau!